Você me pegou no susto Eu acordei apaixonadinha da Silva Você fez numa noite o que ninguém fez na vida E me deixou apaixonadinha da Silva Me deu aquela peccada exclusiva Como é que não fica apaixonadinha da Silva? Você é da contramão Uns querem muito amor Você ama a diversão Você é tipo o bicho solto Pois meu ex-amor no bolso desprendido me prendeu Depois desse ternoite eu sou só sua Eu acordei apaixonadinha da Silva Você fez numa noite o que ninguém fez na vida E me deixou apaixonadinha da Silva Me deu aquela peccada exclusiva Como é que não fica apaixonadinha da Silva? Apaixonadinha da Silva Você fez numa noite o que ninguém fez na vida E me deixou apaixonadinha da Silva Me deu aquela peccada exclusiva Como é que não fica apaixonadinha da Silva?